A votação contou com 11 dos 12 vereadores, apenas com a ausência da vereadora Mônica Usni Mesete. A lei da ficha limpa de autoria do vereador Juninho Lopes ganhou força há um ano em Rio Claro. Com a participação da população que lotou a Câmara Municipal, após 1 hora e 13 minutos de sessão, a lei entrou em votação e teve 11 votos a favor e foi aprovada em primeira discussão. Na quarta-feira da semana que vem está a segunda votação e daí são sancionadas as leis. Ela entra em vigor assim que for sancionada. Nós colocamos a emenda expandindo mais os tentáculos da lei para tentar acabar com essa situação de que o vereador não se interessa pelo salário porque tem as facilidades de negociar, e tem muitos. A segunda discussão do projeto ficha limpa vai ser discutido no prazo de 10 dias aqui na Câmara Municipal. A expectativa é mais uma vez que todos os vereadores votem a favor. Com a mesma votação, por unanimidade dos votos, quem não votou por primeiro precisava adequar ele melhor, e agora tenho certeza que é o que a população queria. Não é só pensando nos funcionários, no próprio vereador, aquele que desfrutava desse prestígio, desse privilégio, não vai ter.